Bom, foi a semana passada, mas hoje eu queria compartilhar com vocês o registro que o Edis Bernardes fez pra gente aqui da tenda. Olha só, que foi a cerimônia do Tiro de Guerra que comemorou o Dia do Soldado, que foi em agosto, dia 25 de agosto. O Tiro de Guerra entregou o diploma de agradecimento às entidades que colaboraram na campanha de alimentos e agasalhos. E o grupo Arco-Íris recebeu, que cedeu a Piruacombe, os motoristas do asfalto, o grupo de escoteiros Guará, a paróquia Santo Antônio e a paróquia Santa Luzia, que doaram os lanches pra campanha. Muito bacana. Então eu queria dar os parabéns pras entidades, parabéns pros atiradores, pros soldados, né? E parabéns principalmente pro subtenente Aragão, que tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui em Mococa com o Tiro de Guerra. E um agradecimento especial ao Edis, que tem colaborado e muito com a Tenda da Sida. Edis, você está arrasando. Obrigada. Música 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 Música